Música Alô Oi Acordado já, né? Não, tô trampando Ah, tá trampando? Tô Onde você tá? Aqui no... Vai acabar aqui? Ah, pode crer. Vamos fazer aquela fita à noite? Que horas mais ou menos? Ah, que horas vai chegar mais ou menos? Tem umas 6 horas? Isso, nós doemos. Tá bom então. Eu vou dar uma encola aí. Demorou então, vou dar uma ligada pra Bruna lá então. Mas vai mais. Vamos, vamos fazer sim. Vai ter alguma de lá a cada fita mesmo? É pertinho aqui, dá, não dá, vai lá? Ah, dá, tudo legal. Demorou então. Falou, até a tarde. Falou, até a tarde. Aqui estamos novamente. Na co-presenta do Andrei. E aí Andrei. Oi, e aí Fernanda? O Júnior é o contratado noturno aí para estar filmando a... Ah, a Bruna segando todo mundo? Tá fazendo a parte do pedestal que faltou e essa é a Bruna. Não, não é a Mulher do Grito não, é a Bruna mesmo. Olha, meu Deus do céu. Bom, estamos com os planos. Esse seria o local onde que vai ser gravado. E aqui é a avenida onde vamos pular depois de gravado. Ou que vocês irão pular depois de gravado. Sim, é. E lá no fundo tem a Uniso ou a Unip? Unip? Uniso. E temos uma boata aqui. Como vocês podem ter percebido no último clipe, já falamos de boata. Em todo lugar que a gente vai ter uma boata, né Andrei? Demorou. A terra do futeiro. Uma porra do caralho mesmo. É, terminamos a filmagem. A gente vai lá. Sim, eu queria dizer que... Será que pega eu aqui de algum lugar? Filma aí Bruno, muito bom. Não estou enxergando nada, certo? É... Vou mandar depois a conta para o PH. Para que ele banque a gente depois então ali. E é só 50 conto, viu? Pegar a entrada ali, hein? E como o Junior disse, tem direito a consumação. E pega uma veronha por cinquentão. Cinquentão, você bebe uma lata de cerveja, come uma coxinha e... Desfruta do produto. E fica na mão. Vamos lá então. Lembra que eles estão tudo entrando e vai filmando de pouquinho em pouquinho. Não vai filmando sempre. A gente vai fazer o seguinte. A gente faz uma cena aqui. E... Tô vergonha do que tá filmando. Ele não tá filmando, ele só tava perguntando para você. A gente faz aqui. A gente troca ideia de verdade. E aí Andrei, tá ligado? Usa o som daqui e lá. Só que vai ficar moto, né? Moto, carro, trator, cicleta. Agora veja uma coisa. Veja você que tá assistindo. Veja a proteção que tem aqui. Que com certeza essas proteção são pra quem anda aqui não pular. Mas é pra pular daqui, viu? Daqui você pula também. Daqui você não morre. Não. Um palmo pra cá você morre. Um palmo pra cá, se você pular, não morre. Tá aprovado. Obrigado. Obrigado, Violeta. Deixa eu falar agora. Pause aí. Você viu o vídeo que eu coloquei do Bom Jogo? Não vi. Então, o clipe da entrada é dinheiro agora. Quantos amigos nossos ou quantas pessoas por aí nesse momento tentam esquecer os seus problemas na madrugada? Tentam encontrar alegria em alguma coisa que só possa trazer mais problemas para eles? Quantas pessoas acham que a noite é o lugar para refúgio e tentam então esquecer tudo que tem de problema? Mas não sabem que o amanhã pode voltar e os problemas podem voltar mais ainda? Depois dessa madrugada, depois de tudo que você fez achando que seus problemas possam ter resolvido, o que você tem a dizer? Você consegue me dizer? Então tenta me dizer. Tenta me dizer. Tenta me dizer. Tenta me dizer... E não? Tem de vergonha é muito 3 RKA. A caminhada de madruga é sempre embaçado Você tá ligado que a maldade está por todo lado Na RL ou no jogo é sempre complicado Tem que ter a mente forte para escolher o lado É um tempo que se vai, é um amigo que sempre é mais É um amigo que na luta tem um sucesso que é capaz Ganhar o que perdeu conquistando o que é seu E na mente é certeza que mais um dia ele venceu Você tenta, não aguenta, não consegue segurar Do lado fraco é que a corda sempre vai arrebentar No bate-bate de um som as letras vão atravessar E a barreira de um mundo a verdade vai levar Eu vou tentar, eu vou buscar E a verdade desse mundo no meu som eu vou mostrar Tenta me dizer o que passou Já me dá agora Mas o medo e a dor se difuminou Tenta me dizer o que sobrou Não é agora E se abrir e confessar aquilo que errou Os momentos que criamos para sentir alegria Podem ser sempre barrados pela sua companhia As amizades que ganhamos quando estamos na pior Elas são a grande parte para não ficar melhor Tanta coisa eu já ganhei, tanta coisa eu reformei Tanta coisa eu já aprendi para chegar eu não cheguei Chegando foi chegado, chegando devagar para não causar o telefone para quem vem chegar O importante é que sua ideia permaneça no lugar Seja sempre uma cara para ninguém te acusar Que você já fez aquilo mas também já falou isso Ninguém será obrigado a sua mentira a encarar Eu vou tentar, eu vou buscar E a verdade desse mundo no meu som eu vou mostrar Tenta me dizer o que sobrou Já me dá agora Mas o medo e a dor se difuminou Tenta me dizer o que sobrou Não é agora E se abrir e confessar aquilo que errou Tenta me dizer o que sobrou Tenta me dizer o que sobrou Mas o medo e a dor se difuminou Tenta me dizer o que sobrou Tenta me dizer o que sobrou Não é agora E se abrir e confessar aquilo que errou Não é agora Não é agora Tenta me dizer o que sobrou Existência